8 válvulas hoje nessa, beirando os mil cavalos Mil cavalos, 4x4, passei o S no braço, garuando Grudou o retrovisor no guard-rei e foi Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Estamos no Rache Interlagos, toda quinta-feira rola aqui a partir das 7 horas E mano, o que esse gol fez, foi absurdo Então tem que ver dos dois ângulos, o ângulo da câmera não parece tanto Mas o ângulo do celular, deu pra entender bem o medo que todo mundo sentiu E como o cara toca, fechou? Tamo junto, assisto até o final e é isso aí, valeu Estou acostumado com os golzinhos caminhando pro Pinheirinho Pô, só olhei o pneu, velho, os quatro pneus borrachudos Sério? Tá na vontade, né? Você não sai dos cavalos, hein? Mas a gente sai desse acorde É, beira os mil, 8 válvulas hoje nessa, é, beirando os mil cavalos O que tá aqui, pareu? você riu a lambida no guarda e eu o velho sabe quando você fica com aqueles três segundos aí você fala que eu não entendo sabe quando você fica aqueles meio segundo sem inspirar que você tá... é tipo costela quando cortes e balas mil cavalos 4x4, posso segurar isso no braço garuano, eu não tenho o braço, eu falo, nem se eu andasse, se eu fosse normal, não retardado, tetraplégico, se eu não fosse tetraplégico eu ainda não te abraço pra segurar, e um detalhezinho aí que os 4x4 do Brasil saem disso aí, em uma pista no prep, é isso aí, 1x4, 1x5, então, tá bem rico Rapaziada, eu tava aqui assistindo, reassistindo o vídeo do gol, mano, que susto, velho, logo 4x4, tagaroando, pneu slick, puxou pra direita, mano, golzinho, saiu de traseira, é muito lindo aí voltou o bagulho, mano, foi pro guard-rei e ele não tirou o pé, mano, o cara continuou metendo marcha, grudou o retrovisor no guard-rei e foi, velho, agora quero que você lá embaixo comenta, foi pura sorte de Deus ou o cara sabe tocar? Na minha opinião, o cara toca muito, o cara toca muito Tudo bem e você? Beleza? Joia! Tá com o stage? É, ele tem um APRzinho, estágio 1 americano e com câmbio também, mas é conservadorzinho aí, não é nada monstrão não, mas é diferentinho, é diferentinho, dá pra... Você veio pra bater tempo ou pra se divertir? Divertir? Divertir, bater tempo não dá com esses caras, aqui é carrinho do dia-a-dia, não dá Mas assim que é da hora, pô É, só vocês me divertirem mesmo Além disso, alguma outra modificação no carro? Não, ele tem o kit, aí é mais estético, né, ele tem o escape AWE, que é americano também As VBS, as rodas, mola HR, gringa também, e o kit do GL americano, 30 anos, né Que da hora Mais estético mesmo, né Ele tá com quantos cavalos? Hoje ele tá com 235 Ah, tá forte 235 rodas, né Da hora, velho É, então já tinha 200, né É, de muito, mano, tamo junto, brigadão, velho Ah, rapaziada, o GZ TSI, 230 cavalos, contra... Cara, eu sinto que eu esqueci o nome desse carro, velho, é uma GZ, é verdade, é uma GZ E aí, qual que fez a sujeção? Porra, deve Olha o jetinho, velho Nossa, tá bonito esse jet, mano Olha a placa do cara Fui E aí Olha o cara Fui 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 Corra, Jetta, 230 cavalos contra o Palio Os dois turbão, vamos ver E aí, da hora? Beleza Prazer, sou o Jappa Mano, seu carro é muito louco, velho E é alto pra caramba, né? Que eu sou baixinho, mas que carro é esse? É uma Dakota, Dodge Dakota V6 E tá com quantos cavalos? Cara, a gente não sabe Não sabe? Você mesmo pode se divertir só Vim pra brincar Puta, que da hora, velho Ela... eu não tenho categoria caminhão Aí eu tô só brincando Você tá correndo com o Zap aí? Bom, demorou, velho Boa sorte lá e bom divertimento Porque o carro é da hora, velho Mano, o Chemete some do lado da conta, velho Vamos lá, vamos lá, velho Ah, eu vou... Oh, não, não Ah, eu vou... Ah, eu vou... O que é isso? Oxi, olha a caminhonete Caraca O tamanho dessa caminhonete, velho Você viu a caminhonete? Tem como não ver? É Um monte de carro barra do nada Um agroboy chegando Na cota Na moral, é esse estilo, hein, mano? Gostei É o carro mais da hora da noite, por enquanto O cara só errou na saída Mas na próxima Não é que é carro de arrancada Não é carro de arrancada, né, mano? E outra? Aquele é o Pala Turbo Nove segundos, velho Um carro, sei lá que ano que é, velho E aí, mano, tudo bem? De boa, e você? Suave Ô, você passa na Euro, não faço? Passo Algumas vezes, assim Algumas vezes eu causo lá, né? Fala aí, que carro que você tem, mano? Um Fox 2017 1.6, 8 válvulas E tá com quantos cavalos? Não sei Você veio pra se divertir, né? Ah, vim pra brincar Tá com ronquinho legal o carro até, né? É, então Tem quatro em um E tem um mapinha Então deve estar divertido pra caramba É nóis, mano Boa sorte aí Obrigadão, né? Vai ser divertido pra caralho Caraca, ele busca com o copo, velho Aí é foda, velho Coitado do copo E aí, esse aqui é brabo, hein? O palio turbo contra o 1.6 aqui, ó Foxzinho, ó Só tem quatro em um remato Vamos ver Vamos ver O Versalys mais rápido do Brasil, não é? Se eu não me engano, sim É 350 cavalos, né? Acho que de roda, né? Não sei Mas até onde eu sei é o mais rápido do Brasil Tá faltando roda com você também O seu jet tá na arrancada com ele tem barra Nossa, contra o Versalys mais rápido do Brasil? Ó Já tomei um pau pra ele uma vez É, você tem o preço? Obrigado, por? Só tem o preço, não é? Nossa, contra a gente É muito ruim Agora ao vivo? Vosta a ser pai, vai, 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 vai vai, 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 vai... Os caras tirando a sujeira que tá no chão ali, ó, um carro pode ser deixado, óleo, essas coisas assim, e ó, pelo que o Patrick falou, esse Chebet ali acabou de entrar na lista 011, mano, o negócio deve ser forte, mano, dá uma olhada. Quem saiu que tem mais de mil cavalos, aproximadamente 1.100 a 1.200 cavalos esse carro, comentário aqui. Tá um pouquinho forte só. Tá quase meu Jetta. É, é, é a sua cadeira de roda. Se juntar quatro Jetta meu. Pô, não vai dar nem grato a salveira, velho. Meu Deus. Pô, meia cinco, velho. Pô, os caras tá tocando um pouco hoje. Só tem bração, né? Ah, só bração. Como é que eu quero segurar o carro desse, mano? Tração traseira. Tração do Japa, que é só no GTI. É, achando que era no GTI. É um up. 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 Quem ganhou, o Santana novo ou o Santana antigo? O Santana. A VAR? Quando você é o novo ou o antigo? Antigo. Você não sabe quem ganhou? O antigo ganhou. O antigo ganhou. Pô, velho, a gente tava vendo aqui a foto, pra quem não sabe, esse aqui é o Patrick que segue lá no Instagram, olha a foto do bagulho. Olha a roda dianteira. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Aê, Vitor, olha aqui, olha aqui, olha. Aí, rapaziada, o Versalys Turbo contou um parceiro. ... ... Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos por salizinho, bora, velho? E aí, rapaziada, ó. Chevette tá na maldade com aquele pneuzinho ladrão. Vamos ver. Ó o Fusquinha, esse é slipper, hein, mano? Caraca. Só o capuzinho entrega, ó. Que belo. Oxe, tem um cabo passando no... Aqui, ó, tá vendo? Da hora, velho. Não vai correr sozinho, não. A Porsche vai correr sozinho. E aí? Porcinha ou Fusca? Mano, eu vou no Fusca, velho. A música tá muito slipper, deve estar muito forte. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.